Boa tarde para você, o governo agora está de volta. Agora é obrigatório. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu na lista de coberturas dos planos de saúde o teste sorológico para o novo coronavírus. A decisão vale a partir de hoje. Os exames sorológicos pesquisam anticorpos IgA, IgG ou IgM para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. O teste deverá ser autorizado pelos planos em pacientes com síndrome gripal, com estado febril, acompanhado de tosse ou dor de garganta, por exemplo, ou com síndrome respiratória aguda, com dificuldade para respirar e saturação de oxigênio abaixo de 95%. E termina amanhã a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A meta é alcançar 90% do público, que inclui idosos, gestantes, crianças com até 5 anos, trabalhadores das áreas de saúde e de segurança. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Pesquisadores da Universidade de Brasília criaram um equipamento para esterilizar máscaras usadas por profissionais da saúde. A iniciativa conta com investimentos de 160 mil reais e está sendo avaliada pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Os pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de Brasília desenvolveram este aparelho para descontaminar máscaras N95. O ministro Marcos Pontes foi conhecer o equipamento que emite radiação ultravioleta para higienizar e assim reaproveitar a máscara de forma segura. A máscara N95 é de proteção essencial usada por profissionais de saúde no combate à Covid-19. Existe um protocolo, parece simples que a gente fala por reciclar a máscara, mas existe todo um protocolo para que isso seja feito. Que tipo de máscara pode ser reciclada? Como que isso aqui vai ser feito? Então tudo isso foi desenvolvido aqui e certamente vai ajudar os hospitais, certamente vai ajudar esses profissionais de saúde a salvarem vidas. Além do apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a iniciativa tem a parceria do Rotary Club do Distrito Federal, Goiás e Tocantins. O objetivo é resolver o problema de abastecimento de máscaras N95 em razão da alta demanda. Esse é um equipamento fundamental para o sistema hospitalar, esse é um equipamento que vai ter outros desdobramentos e fica como um legado pós-pandemia. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau.